Fala galera, me chamo Antônio Neto e hoje a gente começa a série de exercícios gratuitos para contrabaixo elétrico. Esse primeiro vídeo é de um exercício bem simples para o nível básico e nível intermediário. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Durante o ano a gente vai gravar um vídeo por semana, um exercício diferente para você estudar na sua casa. Vale lembrar que na descrição do vídeo encontra-se o link para download da partitura e dos áudios para fazer o exercício. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto